7h21, agora sim vamos para a CBN em Campo Grande, vamos com a participação do Matheus Adriano, que tem informações para a gente de um projeto do DETRAN aqui de Mato Grosso do Sul. Bom dia, quais são as informações? Bom dia. Estamos com um probleminha aí, né? Agora sim. Pode continuar, Matheus, agora a gente consegue te ouvir. Então, retomando aqui, estão abertas as pré-inscrições do Programa DETRANZINHO para as escolas públicas e privadas. O prazo é até o dia 10 de março e as pré-inscrições podem ser feitas no site do programa. O projeto, desenvolvido pela Cidade Escola de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, tem o objetivo de conscientizar os estudantes do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental I sobre a importância da segurança no trânsito, por meio de atividades educativas e lúdicas. Neste ano, o Programa DETRANZINHO conta com um novo sistema de agendamento de visitas, que torna mais fácil o acesso das escolas. As vagas são limitadas, por isso só para a participação da escola. O link de atenção está disponível no nosso portal N67.